Certamente o amor entre Pegasus e Atena é algo proibido, sendo uma afronta aos deuses. Porém acredito que Seiya e Saori realmente gostam um do outro e desejam ficar juntos no final dessa história. Porém você sabe como seria o filho desse casal? Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Que Saber. Eu sou o Eze e no vídeo de hoje trago para vocês as 10 melhores curiosidades sobre Seiya e Saori. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Curiosidade número 1 O romance proibido O amor entre Seiya e Saori é algo proibido, visto com maus olhos pelos deuses do Olimpo. No filme Prólogo do Céu, Apolo diz para Atena que uma deusa humana como ela seria pior do que um humano. A maioria dos deuses apresentados em Cavaleiros do Zodíaco, que são inimigos de Atena, tratam os humanos como seres inferiores e até mesmo desejam a sua extinção. Porém na era mitológica, a deusa Atena decidiu reencarnar como uma deusa humana, para viver mais próxima dos humanos que seriam os seus protegidos. A terra foi confiada a deusa Atena pelo seu pai Zeus, para que ela a protegesse. E para ajudar a deusa, o Pegasus mitológico também reencarnou como um humano, para lutar ao lado de Atena. Essa história nos é mostrada na saga The Lost Canvas, deixando claro que a ligação entre Atena e Pegasus é muito anterior à de Seiya e Saori, sendo algo que vem da era mitológica. Curiosidade número 2, o confronto entre Seiya e Saori. Na infância, Saori e Seiya tinham uma certa rivalidade. A jovem reencarnação da deusa Atena acreditava que os órfãos adotados por Mitsumazakido seriam escravos de suas brincadeiras. Seiya se negava a ser o cavalo de Saori e por isso sempre brigava com Saori de frente, mesmo sabendo que poderia ser punido por isso. Jabu, por sua vez, aceitava de bom grado ser o cavalo de Saori, mesmo sabendo que se machucaria no processo. Até mesmo Mitsumazakido, ao ver os garotos naquela situação, acaba aconselhando Saori, dizendo que esses garotos poderiam ter um destino terrível nos próximos anos. Essa conversa acaba fazendo a garota mudar o seu entendimento e tratar os garotos de forma diferente. E após Seiya voltar de seu treinamento, ele ainda continuava indo contra as decisões de Saori, não querendo lutar na Guerra Galáctica. Sendo convencido posteriormente por Mino, a sua amiga de infância. Nesse momento, acredito que Saori e Seiya ainda não tinham uma grande conexão. Algo que acaba mudando depois de Seiya compreender que a garota seria a deusa Atena. Curiosidade número 3, o sacrifício de Seiya. Após lutarem contra os Cavaleiros Negros e enfrentarem alguns Cavaleiros de Prata, Saori acaba sendo atacada por um bando de corvos. E levada até Jamian, o Cavaleiro de Prata da Constelação de Corvo. Seiya de Pegasus consegue rastrear Saori e chega a tempo de enfrentar Jamian. O Cavaleiro de Bronze acaba fraturando seu braço esquerdo para proteger Saori, chegando ao ponto de se jogar de um precipício para salvá-la. Antes de cair, Atena confia sua vida ao Cavaleiro de Pegasus. E após despertar ilesa, Saori corre para socorrer o Seiya. Que mesmo antes disso, tendo diferenças com a garota, ele acabou cumprindo o seu papel de Cavaleiro. China de Cobre e Jamian de Corvo rastreiam o casal. E nesse momento é Saori quem manifesta o seu Cosmo Divino para salvar o Seiya. Ela faz com que os corvos se voltem contra Jamian e o ataquem, até que Yoga e Shun chegam para ajudar. Curiosidade número 4, o Cavaleiro mais fiel. Apesar de serem poucas as vezes que Seiya e Saori realmente têm uma cena romântica, sendo a primeira provavelmente a cena do penhasco, sabemos que no final das batalhas e das demais sagas, Saori sempre está sendo amparada por Seiya. Até mesmo na Batalha das Doze Casas, Seiya e os demais Cavaleiros se sacrificam, até o último momento para salvar Atena. Na Saga de Poseidon, isso não é diferente, e vendo que seus Cavaleiros já sofreram demais, na Saga de Hades, Saori ordena para que Seiya, Shiryu e Yoga, Shun e Ikki não se aproximem mais do santuário. A deusa queria que todos eles tivessem uma vida normal, porém Seiya é o primeiro a sentir a batalha que se aproximava, e justamente vai até as Doze Casas, enfrentando lá Máscara da Morte que voltou dos mortos. E os demais Cavaleiros de Bronze chegam um após o outro para essa batalha. Curiosidade número 5, Seiya deu sua vida por Atena. Na Saga de Hades, sabemos que Seiya correu o maior de todos os perigos. Ele precisou despertar o oitavo sentido para ir até o mundo dos mortos, enfrentou vários espectros poderosos e até mesmo lutou contra um deus. Seiya teve sua armadura de Pegasus destruída e posteriormente a armadura de Sagitário também, sendo que em um último instante, milagrosamente, ele eleva o seu cosmo até o nível mais alto e desperta sua armadura divina, derrotando assim o deus Thanatos. Seiya luta contra Hades, ao lado de seus irmãos Cavaleiros, porém nessa batalha, mais uma vez, ele coloca a vida de Saori em primeiro lugar. Seiya tem seu peito perfurado pela espada de Hades, isso porque o Cavaleiro decide dar sua vida para proteger a deusa Atena. Mesmo não morrendo no processo, após isso, Seiya entra em um coma profundo, sendo esse seu estado atual na Saga Canônica. Curiosidade número 6, Seiya se declara para Atena. No filme Prólogo do Céu, Seiya de Pegasus acaba acordando de seu coma e procura por Saori. A deusa Atena cuidou do Cavaleiro durante um bom tempo, tendo até mesmo a ajuda de Marim. Porém, em determinado momento, os anjos enviados por Artemis vão até ali para tentar matar o Seiya e levar Atena com eles. Saori decide ir até a deusa da lua para se sacrificar pela terra e por seus cavaleiros. A deusa Atena até mesmo abandona o seu santuário, que estava sendo convertido no santuário de Artemis. Porém, Seiya consegue chegar até onde Saori está. Ele então se declara para Saori, dizendo que não lutava por Atena ser uma deusa, mas sim foi por Saori que ele sempre lutou, sendo uma das declarações mais lindas e marcantes de todas as sagas de Cavaleiros do Zodíaco, onde Seiya, pela primeira vez, demonstra seus verdadeiros sentimentos em fortes palavras. Porém, como sabemos, esse filme não é considerado mais canônico, sendo um spin-off de uma versão alternativa após a saga de Hades. Curiosidade número 7, Saori decide arriscar tudo pelo Seiya. Na história canônica, a saga Next Dimension é a continuação da saga de Hades. Saori cuida de Seiya, que está em coma. Ela conta com a ajuda de Marim de Águia e China de Cobra. Porém, em determinado momento, Shun de Andrômeda chega até o santuário, e junto de Atena, eles vão até o Monte Olimpo, encontrar uma maneira de voltar para o passado. Atena estava decidida. Ela troca o seu precioso cabelo com a bruxa Ecate, além de negociar com Artemis e Cronos, o deus do tempo. Saori tinha em mente apenas um objetivo, devolver a vida para Seiya de Pegasus a qualquer custo, mostrando que Saori realmente acredita que Seiya é a pessoa mais preciosa para ela, arriscando até mesmo espaço-tempo para que o Pegasus abra seus olhos novamente. Curiosidade número 8. O filho de Seiya e Saori. Algo bastante comentado entre os fãs, com certeza, é a possibilidade de Saori e Seiya terem um filho juntos. Assim como em outras grandes obras do estilo Shonen, sabemos que sempre os seus protagonistas acabam constituindo uma família, antes de se aposentarem das batalhas. Isso acontece em várias obras populares, como por exemplo em Naruto, Dragon Ball e Bleach. Então é esperado para os fãs que algo similar aconteça em Cavaleiros do Zodíaco. Na saga oficial, Shiryu e Shunhei já possuem um filho adotivo, sendo esse o bebê Shuryu. Porém acredito que Seiya e Saori possam ter um filho de sangue, quebrando assim a proibição que os deuses tendem se misturarem com os humanos. Um filho de Seiya e Saori, com certeza, seria um grande guerreiro, ou então um semideus, que lideraria a nova era dos humanos. Curiosidade número 9. Atena não pode ter um filho? Se formos levar puramente pela mitologia grega, Atena seria uma deusa virgem, que jurou jamais se relacionar com nenhum homem. Na mitologia grega, também é dito que Atena teve um filho com o deus Heféstos. Porém a deusa se manteve virgem, já que o ato carnal não foi consumado. Eriquitônio teria nascido do sêmen de Heféstos, que entrou em contato com a coxa de Atena. Eriquitônio teria se tornado então, o primeiro rei mítico de Atenas. E na história de Cavaleiros do Zodíaco, desenvolvida pelo autor Masami Kurumada, a mitologia grega é apenas um plano de fundo, sendo que a história não segue fielmente aos acontecimentos da mitologia original. Então por isso acredito que certamente Seiya e Saori terão um filho no final dessa história. Curiosidade número 10. O filho adotivo de Seiya e Saori. Na saga de Cavaleiros do Zodíaco Ômega, nos foi apresentado um personagem que seria o filho adotivo de Seiya e Saori. O nome desse personagem é Kouga, o sucessor de Seiya como Cavaleiro de Pegasus. Kouga e sua irmã Arya nasceram no meio do conflito entre Marte e Atena. Kouga foi contaminado com um pouco do Cosmo das Trevas e Arya com o Cosmo da Luz. Atena consegue proteger e criar Kouga até ele assumir o posto de Cavaleiro de Pegasus. Kouga possui grandes poderes tendo guardado em seu corpo o Deus das Trevas Apsu que posteriormente é derrotado. O garoto também consegue despertar o Cosmo e a armadura Ômega demonstrando seu poder como filho adotivo de Seiya e Atena. Gostaram das 10 curiosidades? Comente aí pra eu saber e é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo? Bom, vamos lá.